Este é o Sr. Silvio. Há alguns anos ele deixou a lavoura de café para investir no ramo de essências e produtos de limpeza no município de Cacoal. Com pouca experiência na administração dos negócios, Silvio viu o empreendimento desandar e as dívidas crescerem. Foi aí que o empresário resolveu buscar ajuda para organizar as finanças do negócio e procurou um consultor do Sebrae. Em pouco mais de um ano as coisas começaram a mudar e a empresa voltou a ter lucratividade. E eu fui seguindo de passo a passo, do jeito que ele me orientou e graças a Deus hoje conseguimos chegar onde nós cheguemos. Com mais de 30 tipos de essências, hoje a loja do empresário é referência no município de Cacoal. Clientes de toda a região o procuram para adquirir os produtos de excelente qualidade. Se eu falar para você, você não acredita. Nós temos cliente aqui da nossa loja do Acre, tem gente que já comprou nossos produtos para levar para o Espírito Santo. Quando vai alguém sempre passear para lá. São Miguel do Galporé, nós temos cliente também no Espigão do Oeste, Giparaná, Ministro André Aza. E sem falar o que foge da mente ainda. Você comprar uma mercadoria, jogar o imposto, o frete e distribuir o valor do aluguel, o valor de um funcionário, tudo em cima e saber o preço exato, em cima dessa mercadoria. Para ver se você está ganhando ou se você está pagando para trabalhar. Eu acredito nisso daí, é o meu sonho chegar nesse nível. Eu acredito que eu chegando nesse nível aí, não tem como voltar para trás. Silvio está satisfeito com o sucesso do negócio, mas ele quer crescer ainda mais. E sonha em passar de representante comercial para distribuidor de produtos. E legalizar certinho, para quando a gente poder passar para uma empresa maior, conseguir mais espaço no mercado, que nem a gente lá vai conseguindo. Eu creio que não vai demorar muito para acontecer isso daí, que está sendo um sucesso. De andar certo, evitar problemas para cima da gente. O empresário sabe que pode contar com o apoio do Sebrae Rondônia para ampliar os negócios. Já apareceu muita gente perguntando para mim o que eu acho, o que o Sebrae é. Eu falo assim que para mim é número um. O que eu acho que é um. O que eu acho que é um. O que eu acho que é um. Legenda Adriana Zanotto